Ainda esse ano te pede em casamento? Tudo bem, meus amores? Ó, só com a sua energia no meu WhatsApp. Meus amores, vamos saber agora se ainda esse ano um pedido de casamento receberás. Vai receber em uma carta, tá? Lembrando que o vídeo é coletivo. E só com a sua energia no meu WhatsApp. Seu pedido de casamento ainda esse ano? Sim ou não? Uma linda sorte. Sim, meus amores. Ainda esse ano você tá com sorte. Não é só na vida amorosa. Quando vem a carta do trevo. Tá ruim? Vai.